Na vida, estou aqui hoje com mais um vídeo pra vocês, aqui da lagoa, com mais novidades. A lagoa aqui está sendo construída. Construída assim, a lagoa já tinha mais assim, em volta dela, construindo estradas, construindo a estrutura. Aqui mesmo eu acredito que vai ser tipo uma pilaça, né, pra andar em cima. Aqui, ó, as bases, a estrutura dela toda. Olha os cachorros. Aí, as estruturas aqui. Eu queria ir, editor, que é eu mesmo aí, né, mas que colocasse na parte aí da lagoa de Caculé aí, como está bonita também, pra vocês verem. Então, fique com a parte aí da lagoa de Caculé como é que é, depois eu volto aí. E aí, gente. A natureza aí, predominando da lagoa de Caculé. Então, a estrutura dessa aqui vai ter tipo uma pilaça pra passar, né. Aí, bem feito. Estrutura aqui de concreto, muito ferro aí. E aí, pra ter um lugar pra passar aí. Vai ficar do tamanho, não sei, mas quase igual a de Caculé aí. Tem no canal aí de Caculé. Lagoa Manuel aí. Ali também vai ter uma rua, né, que, pelo que falaram, vai ter uma rua saindo da Avenida Boa Vista. E passar, vai sair aqui nessa... Aqui vai ser tipo uma orla. Pra as pessoas fazerem a caminhada. Então, se vocês gostarem aí, falem aí da estrutura aqui da lagoa. No dia que nós viemos aqui, ainda tinha alguns restos de... Tinha muita terra aí, né. É... Muita... Lá onde quem colocou, a máquina retirou. Fez todas as bordas aí. E logo, logo, né... Vai estar concluindo aí, se Deus quiser. Aqui vai ser bem grande, gente. Olha aqui, ó. 360 graus aqui. Vai ser bem grande essa... Essa lagoa aqui. Vai ser... Eu acho que vai ser do mesmo jeito da lagoa, assim... A mesma estrutura, assim, da lagoa de Caculé, né. Mas, com alguns diferenciais, que essas pilastras aqui... Vai ter mais diferenciais, porque cada lugar é diferente um do outro. Mas, vamos deixando o like aí, se vocês gostarem. Pra o canal ir crescendo, vamos se inscrevendo. E aí, olha que bonito. Vou dar uma volta aí. Vou subir aqui, que eu tô de... Passar aqui, subir e mostrar pra vocês. A outra parte da lagoa. Então, daqui a pouco eu volto com o vídeo aí. E... Bora lá. Aqui... O bom que a terra que tá tirando aqui de dentro... Tirou dentro da lagoa. Vai fazer aqui, né... O nível da terra, deixar igual. E aqui... Já estão fazendo a canalização da... Da água... Da chuva, né... Enxurrado. E vindo pra cair dentro da lagoa. Porque ela enche das... Das... Das canaletas que vêm da... Da rua, né... Então, tá fazendo aqui toda a estrutura. E aqui, vou passar ali pra vocês... Pra vocês verem... Aqui a terra que tirou lá de dentro. E aí, eu já mostro a nova rua que vai sair aqui. Pelo que falaram pra nós, né... Pelo que demonstraram aí. Vocês gostaram? Se vocês foram de Linsina ou não... Comentem aí... Se o projeto é um bom projeto aí... Se o projeto é um bom projeto aí... E... Daqui a pouco nós volve. Falta mais uma parte. Valeu, gente! Pra vocês, gente... Com essa parte aí... Finalizando pro fim de tarde... E aí, inscrevam no nosso canal que nós vamos viajar aí pra vários lugares... Fazer uma filmagem... Desculpa o vento aí... Mas com o passar do tempo a gente vai melhorando aí as imagens... E a rua nova vai ser aqui, ó... Ela vai sair e... E vai pegar toda a rua... E toda a rua que tem volta da... Da lágrima. Então vamos finalizando aí... Mais um vídeo para o canal... Viver na Vida! E... Valeu! Deixa o like, se inscreva no canal... E ative o sininho de notificação... E até a próxima!